E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo sobre informações relacionadas ao Forza Horizon 5. Ontem a gente teve uma live no canal oficial do Forza e a gente vai fazer uma análise aqui das imagens que a gente vai conferir nesse exato momento. Antes da gente começar, já deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon que tem aqui no canal, pra você aproveitar melhor o seu Forza Horizon 5, beleza? Aí na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 4 e se você quiser participar dos nossos eventos na Twitch, incluindo corridas online no Forza Horizon 5 e Forza Horizon 4, é só clicar aí no link das redes sociais que você vai ser redirecionado pra Twitch também. Hoje a transmissão, na minha opinião, foi mais socada no criador de personagens, que a gente já tem no Forza Horizon 4. Só que aqui no Forza Horizon 5 a gente vai ter mais opções de personagens, a gente vai poder mudar a cor do cabelo, a gente vai poder colocar próteses nos personagens, a gente vai poder customizar as próteses, a gente vai ter pronomes, opções de vozes, mais roupas e mais acessórios. E tudo isso você vai poder fazer independente. Por exemplo, você vai poder mudar o tipo de cabelo, trocar o cabelo da pessoa, você não vai precisar trocar o personagem porque o cabelo dele é o cabelo que combina com o seu. Você vai poder escolher um personagem e poder trocar o cabelo dele, trocar a cor do cabelo. Você vai poder customizar totalmente seu personagem, sem contar que a gente vai ter as outras opções que a gente já tinha no Forza Horizon 4, que são os memes, que todo mundo curtiu pra caramba e que eu gostei também. Então achei interessante essa live e mostrar um pouco dessa parte de customização do personagem. Os desenvolvedores também apresentaram pra gente algumas histórias que ficam espalhadas pelo mapa, né? São aquelas... a gente tem no Forza Horizon 4 também. Foi adicionado também, eu vi que tem alguns eventos de superset espalhado, então a gente vai ter algumas históriasinhas pra gente completar aí no meio do mapa. Achei isso muito bacana, porque quanto mais coisas a gente tem no mapa do Forza Horizon pra fazer, maior o jogo fica, sem contar que a gente vai ter o evento sazonal. Gostei do layout, agora a gente vai ver. Então o modo história lá dentro do mapa, aquelas historinhas onde pede pra você ir em alguns locais, cada modo história ali você vai ter vários capítulos, assim como a gente tem em alguns eventos estilo Top Gear do Forza Horizon 4. Então a gente vai ter isso no mapa também, foi confirmado. Uma coisa que eu achei bem interessante, eu vou até fazer uma comparação depois, é que a noite no Forza Horizon 5, ela é bem mais clara comparado com Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 você quase não enxerga nada, pelo menos no meu monitor é assim. Eu percebi que no Forza Horizon 5 tá um pouco mais claro, deixa aí nos comentários o que você achou, se você acha que tá a mesma coisa, se tá diferente. Eu percebi que dá pra ver mais cores e um pouco mais de iluminação no Forza Horizon 5 à noite. Teve uma parte da live que eu achei bem interessante também, que o Porsche entrou dentro do estádio e tem uma bola lá, cara, uma bola gigante. O pessoal até falou que era meio que Rocket League, mas só de zoeira mesmo. Mano, mas eu acho que vai dar pra fazer alguma coisa com essa bola aí no meio, sei lá, você junta aí um comboio aí com 20 pessoas, coloca 10 de cada lado e a gente inventa alguma coisa. Certeza que os canais que fazem zoeira vão fazer alguma coisa com essa bola. Achei muito bacana, me lembrou muito o Need for Speed World, que a gente entrava dentro do estádio também, tinha alguns desafios que a gente fazia lá dentro do estádio e tal. Bacana, cara, vamos ver o que vai acontecer, o que vai ter pra gente fazer dentro desse estádio aqui. Deixa aí nos comentários se você já sabe mais ou menos o que pode acontecer aqui, se você viu algum trecho na live ele falando o que pode ter aqui. Eu acredito que vai ser aqueles jogos tipo infectado, que a gente já tem, com certeza vai ter aí dentro, mas pode ser que tenha algum novo lá também. Depois foi apresentado pra gente o novo layout dos eventos sazonais, que eu achei muito bonito, gostei muito. Está bem mais intuitivo, a ideia deles é trazer um layout onde você consegue ver tudo certinho, entender melhor o que está funcionando ali. Lembrando que quando chegar a nossa versão aqui vai estar tudo em português, então pode ficar tranquilo. Pelo que eu vi, está tudo igual, só mudou o layout mesmo, eu gostei muito disso, porque é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer e ainda bem que vai continuar os eventos sazonais. Então pode ficar tranquilo, você que estava perguntando nos comentários se ia ter ainda os eventos sazonais, vai ter e eu espero que os carrinhos que estão sendo apresentados aqui pra gente sejam bons. Pelo que eu observei durante a live, vai ter a primeira série dos eventos sazonais, vai começar dia 11. Então vai ser bem depois do lançamento, a gente vai ter uma semana de boas-indas, aí dia 11 começa o primeiro evento sazonal que a gente vai poder fazer e resgatar os carrinhos. Lembrando que eu sempre faço as lives dos eventos sazonais na Twitch, depois eu trago aqui pro canal. E diferente do Forza Horizon 4, além da estação, a gente vai ter um tema pra cada série. Pelo que eu vi, a primeira série, o tema da primeira série vai ser chamada de Bem-vindo ao Horizon México. Eu vi que o pessoal tinha perguntado se logo no lançamento a gente ia ter o evento sazonal, e vai ter bem rápido, porque o jogo vai ser lançado oficialmente dia 9, e dia 11 a gente já vai ter um eventozinho aí pra fazer. E na sequência da apresentação dos eventos sazonais, a gente teve a revelação do DeLorean, que eu já meio que sabia que esse carro ia chegar pra gente, porque esse carro, meu Deus do céu, nunca vi o pessoal pedir tanto, mas realmente, esse carro, além dele ser um ícone, né, é um carro muito, muito bonito, a gente vai ver algumas imagens dele andando no Forza Horizon 5, e cara, o carro é muito, muito bonitão, principalmente a traseira dele. Depois os desenvolvedores mostraram um pouco mais pra gente sobre os eventos sazonais, cada estação, eu percebi ali que a gente, parece que a gente vai ter alguns desafios do Super 7, incluso nos eventos sazonais. Então, pra quem aí não tem o modo online, mano, vai ser complicado, tá? Que eu vejo que o pessoal reclama que não tem o modo online, às vezes alguns desafios você tem que fazer online, então, cara, se prepara aí. E fica ligado que o DeLorean a gente vai resgatar ele no evento sazonal, tá? Tem muitos carros que com certeza os desenvolvedores estão segurando pra gente resgatar nos eventos sazonais, porque o jogo tem que ter carros especiais pra dar pra gente, principalmente nos eventos sazonais, que é uma coisa que todo mundo curtiu, esses desafios de ganhar carros especiais. Então, os desenvolvedores com certeza vão segurar vários carros aí, que são bons, que são do Forza Horizon 4, carros novos que vêm pra chegar, pra gente resgatar nos eventos sazonais. Então, fica ligado aí no canal. Só pra você ter uma ideia, até o carro da capa, ele está nos desafios ali dos eventos sazonais. Com certeza vai ser adicionado outros eventos dentro da playlist do festival. Talvez o carro da capa a gente vai poder resgatar ele de cara nos eventos sazonais, porque eu vi um layoutzinho ali mostrando ele junto com a McLaren F1. Eu não sei se eu disse também, mas a gente vai ter sete casas já no jogo. Acredito que pode aparecer mais casas, mas por enquanto foi confirmado sete locais pra gente morar. Cada local desse deve dar algum prêmio especial. O que a galera mais gosta é a casa que te dá a opção pra você fazer viagem rápida de graça. E pelo que eu entendi na live também, foi dito que a gente vai ter mais de dez relíquias. Ou seja, a gente vai ter mais de dez carros abandonados espalhados pelo mapa. E também foi dito que pode aparecer mais carros aí. E com certeza se tiver, se tiver não, vai ter expansões. Então vai aparecer mais carros abandonados. Ou seja, tem mais carros ainda aí que a gente não viu no jogo, que vão ser confirmados depois do lançamento. E no finalzinho da live a gente teve um rolezinho com o DeLorean. Um carro muito bonito, num cenário muito bacana. Esse jogo, mano, tá muito bonito. E olha que a gente tá vendo o vídeo numa qualidade assim que não tá boa. Porque esse vídeo eu peguei lá da transmissão oficial, que tava compactado. Depois eu dei uma ampliada nele. Então se alguém falar aí de algum vídeo de downgrade do gráfico do Forza Horizon, esse cara é maluco, né? Porque a gente tá aproveitando vídeos compactados. O único canal que pode postar vídeo do Forza Horizon 5 em 4K é o Don John Song, tá? Eu vou deixar o link do canal do Don John Song aí na descrição pra quem quiser conhecer o canal dele. Ele é gringo, tá? Ele é um criador de conteúdo que é patrocinado pelo Forza Oficial. Então ele é o único criador que pode ter acesso antecipado aos vídeos em 4K do Forza Horizon 5. Daqui uma semana, alguns dias, esse vídeo aqui vai estar totalmente em 4K lá no canal oficial dele pra você dar uma olhada depois. Eu vou lembrar de deixar o link aí na descrição. Você me peça se caso eu tenha esquecido. Beleza, eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você aproveitar todas as dicas que estão na descrição do vídeo aí. Não fique de fora, tá? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho